Ai, aaaah! Gente, a Laurinha machucou! Meu Deus, deixa eu ver o que aconteceu com ela, ela caiu do balanço! Ei pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais um vídeo bem legal, né Manu? Com as nossas bebezinhas, aonde nós trouxemos ela. Manu? No parquinho! No parquinho, pessoal! Se inscreva no nosso canal, deixa o like e acompanha todo o vídeo até o final! Então vamos lá pessoal, as meninas vão ir no balanço! Elas vão levar elas no balanço, mamãe Manu? Gente, essa mamãe cuida muito bem das bebês, né? Eu quero saber quem gosta de ir no parquinho e de ir no balanço. Eu! Gente, até a mamãe ama balançar. Vamos colocar elas aqui no balanço. Ó, a mamãe Manu já foi. E as meninas? Vamos colocar elas? Então, ó, a Laurinha vai ir no balanço. Laurinha, você se comporta pra você não cair desse balanço, tá bom? Agora a Maria Luísa. Isso, gente! Que lindas! E a mamãe Manu vai balançar elas bem devagarinho, né? Isso! Que legal que tá esse balanço, gente! Cadê o sorrisão? Ai! Ah! Gente, a Laurinha machucou! Meu Deus! Deixa eu ver o que aconteceu com ela. Ela caiu do balanço. Pega ela, Manu! Gente! Tadinha! Olha o rostinho dela, Manu! Ela machucou mesmo! Eu acho que a gente vai ter que levar ela pra casa e cuidar dela. Tadinha! Não chora, Laurinha! Gente, olha o machucado da Laurinha! Eu vou cuidar de você, tá, Laurinha? Vou chegar lá em casa e vou te dar remédio. Ô, gente! Tadinha da Laurinha! Ela se machucou de verdade, gente! Ela machucou feio, né, Manu? Olha aqui, olha, gente! Saiu até sangue! Tadinha, né, Manu? Não chora, Laurinha! A mamãe Manu vai cuidar de você, tá bom? Ó, gente! A Maria Luísa tá ali, ó! Se comportando direitinho! E a Laurinha machucou! Mas chegar em casa, a gente vai cuidar dela! Então, pode balançar! Gente, a Laurinha tá chorando muito! E tá saindo ainda, continuando saindo sangue! Olha, gente! A Laurinha tá chorando! Ô, meu Deus! Continua saindo sangue no dodói dela! Manu, então você precisa cuidar dela! O que você tem aqui pra fazer e pra cuidar dela? Eu vou pegar aqui pra limpar aqui o sangue, né, gente? Ô, Laurinha, você vai ficar bem! Não chora, Laurinha! Olha a lágrima dela, gente! Eu acho que você vai precisar de passar um remedinho pra ela... Ah, que tá a rinzinha dela! Ah, tá! Mas ele vai precisar de passar um remedinho, uma pomadinha... Pra ela ficar bem! Cadê a pomada? Cadê a pomada? Tá aqui a pomadinha! Ó, gente! A mamãezinha Manu vai passar uma pomadinha nela... Pronto! Vamos ver como é que tá esse machucado! Tá doendo? Ai, mamãe! Ai, mamãe! Tá doendo, mamãe! Ai, mamãe! Tá doendo muito! Olha, gente! Tá até um pouco vermelhinho! Olha, então ela vai ter que tomar esse remedinho... Aham! E esse... É um remedinho e uma... Um chazinho, né? Um chazinho! Olha, o chazinho tá aqui dentro, ó! Deixa eu ver! Aqui dentro! Ah, tá bom! Aí você dá ela então, tá, Manu? Gente, vai precisar de dar uma injeção nela! Tadinha, mamãe Manu! Injeção? Sim! Uma aqui e outra aqui! Meu Deus! E outra aqui e outra aqui! Tadinha! Que monte! Ai! Tá doendo! Pronto! Agora é... Aqui! Injeção na testa? Sim, uai! Que ela machucou aqui! Ô, meu Deus! Tadinha! Ai! Pronto! Agora é no bracinho! Vamos ver! Passar o algodãozinho! Que agora no bracinho tem que passar o algodãozinho! Nossa! Que isso! Mais injeção, gente! Ai, tá doendo, mamãe! Pronto! Tá bom, Manu! Dá só essas três nela mesmo, tadinha! Eu acho que agora ela vai tomar um remédio! Esse remédio é muito anagoso! Você vai ter que aguentar! Tá, Laurinha? Sério? É na boquinha! Olha, gente! Meninas, agora vocês vão lanchar, que vocês brincaram muito no parquinho! Vamos ver, vamos ver! O que que tem de lanche pra elas aí? Esse biscoitinho pra você, Maria Luísa! Aqui, ó! Biscoitinho bem gostoso! Pra você, Laurinha! Biscoitinho pras duas, gente! Come um pedacinho de torta! Que gostoso! Tá, agora eu tenho uma frutinha pra vocês, ó! Depois de sobremesa! Ó! Pra você, aguinha! Agora é da Laurinha! Que bom que a Laurinha tá se sentindo bem, né, gente? Eu já até parou de chorar, já! Agora tá comendo... Olha, Maria Luísa! Já comeu o biscoito dela! É, Maria Luísa! Toma sua banana! Comendo banana! Opa! A banana caiu! Um pouquinho! Toma! Ai, eu tenho que descascar! Tô doidinha, gente! Aqui a banana! Pronto! Agora, elas vão... Bo... 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 Isso mesmo, pessoal! Tchau, pessoal! Inscreve no canal, deixa o like! Tchau! Tchau, tchau! E aí, gente! Que bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.